A CIDADE NO BRASIL Eu quero que saia da minha casa Continua me culpando pelo que aconteceu com Joaquim O Joaquim te considerava como um dos seus melhores amigos, Pedro E você abandonou ele Deu as costas pra ele, Pedro Não, não foi isso, Amélia Eu não podia fazer nada por ele Foi uma surpresa pra mim que ele estivesse envolvido com o narcotráfico Amélia, a amizade que havia entre mim e Joaquim Acabou naquele exato momento O meu dever A minha obrigação era colocá-lo na prisão E exigir que caísse sobre ele todo o peso da lei Olha, eu entendo tudo o que você está dizendo Eu entendo Mas ainda não consegui assimilar Como o Joaquim Acabou com a própria vida Como pode fazer uma coisa assim? Eu também fiquei surpreso, Amélia E muito Mas eu estou convencido de que o Alessandro Almonte Esteve por trás de tudo isso Não, 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 Pedro Não, não, eu não acredito nisso Vou conseguir a declaração do Joaquim para que você mesma possa ler Ele afirma que o Alessandro era o único sócio, o principal responsável Sim, consiga que eu quero ler Traga pra mim De verdade, Amélia Eu lamento muito a sua dor E pelo que você está passando Sei que não foi fácil perder Joaquim E logo depois perder a sua filha Não, me desculpe, Pedro, mas Você não faz ideia do sofrimento que é Ter uma perda como essa Está enganada É justamente neste momento que eu entendo muito mais do que você pensa Porque eu também acabei de perder a minha esposa E também sei O que é perder um filho Descobri que a Nath estava grávida e foi a notícia Mais maravilhosa da minha vida Mas não era meu, Amélia Esse bebê não era meu E agora tenho certeza porque a minha mulher acabou de fugir com... Com o amante dela Não, não vamos presumindo Legenda Adriana Zanotto